Mano e Mano Amor Mano e Mano Amor Mano e Mano Amor Dos olhos feitos em marajás A porção do teu amor Emanou dos ancestrais Marilu, garantei As fonteiras que venci Os caminhos que busquei Me levaram sempre a ti Aluá, aluá Na preguiça do jardim O amor tupiniquim Tem paladar Vem conhecer Belém, meu amor Aluá, aluá, aluá Na preguiça do jardim O amor tupiniquim Tem paladar Mas que tão fogoso Vem querer É, 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 é Tão chamegoso como o quê? Mas que tão fogoso Vem querer É, é, é Tão chamegoso como o quê? Tão chamegoso como o quê? Essa é a swing do Pará Salve a música paraense Salve o compositor popular Salve Alfredo Reis, meu pai E o príncipe desse hit Então olha assim, ó Arrasou, meninos! Arrasaram!